E aí, nessa situação aqui, você está concorrendo a 14 vagas, com sua nota de 155,50, a nota de corte é 641, é melhor desistir, eu continuar com 14 vagas, eu continuaria nesse curso, né, 14 vagas, 133, Mas se eu te chamar para qual, não é, seriam quantas chamadas, 14 vagas, 14 mais 14, 28, não, então, fica seu critério, esse aqui é mesmo, esse curso, né, agora nesse caso aqui, ó, daria uma chance, são 50 vagas, 50 vagas, 145, Com certeza, essas 140 pessoas não vão, na quarta chamada, para ser indicado por aí, mas no primeiro período, é impossível a pessoa ter quarta chamada, se eu tenho na terceira chamada, na terceira chamada, não é impossível, porque é um período muito curto, agora no, na segunda chamada, do, do, Sisu, pode ser, né, E aí